Hoje tem Hoje tem amor, regação A novinha vem com tudo, vão descer até o chão Galera é animada, gosta de ostentação O uísque e ciróquio junta com a emoção Agora é pra valer, começou o batidão Vai ter beijo e muito mais, me chamar de gostosão Pode me chamar de gostosão, gostosão, gostosão Gostosão, gostosão, gostosão Agora, vai, vem E hoje tem xê Hoje tem amor, gostosão chegou Hoje tem xê Mateus, cadê? Hoje tem xê Hoje tem amor, gostosão chegou Hoje tem xê Hoje tem amor, gostosão chegou Gostosão chegou Há um vivaço E hoje tem amor, me pega A novinha vem com tudo, vão descer até o chão Galera é animada, gosta de ostentação Com isso que me sira que junta, tudo é emoção Agora é pra valer, começou o batidão Vai ter beijo e muito mais, me chamar de gostosão Pode me chamar de gostosão, gostosão, gostosão E hoje tem cheio, hoje tem amor, o gostosão chegou Hoje tem cheio, hoje tem amor, o gostosão chegou Hoje tem cheio, hoje tem amor, o gostosão chegou Hoje deixei, hoje tem amor Se eu vou beber é problema meu Larga do meu pé que eu não te quero mais Deixa de dizer que eu sou teu E o negócio agora é farrear Pra curar ressaca, vou tomar cachaça Na mesa de um bar, eu não vou mais chorar Eu vou chutar o balde com os amigos E só vou atrás, é de rapariga Sua chance passou, você desperdiçou Agora fica chorando e me implorando E vai no banco, não me sofre, só você Vou com um camaré que é pra poder beber Sai, 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 me deixa em paz Mulher vai pra lá, vai te catar Eu vou pro camaré que é pra poder beber Que peruca de cor, não é pra eu Sai, 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 me deixa em paz Mulher vai pra lá, vai te catar Eu vou pro camaré que é pra poder beber Olha, peruca de cor, não é pra eu Se eu vou beber, é problema meu Larga do meu pé que eu não te quero mais Deixa de dizer que eu sou teu E o negócio agora é farrear Pra curar ressaca, vou tomar cachaça Na mesa de um bar, eu não vou mais chorar Eu vou chutar o balde com os amigos E só vou atrás, é de rapariga Sua chance passou, você desperdiçou Agora fica chorando e me implorando E vai, não volto não E sofre só você Vou pro camaré que é pra poder beber Sai, 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 me deixa em paz Mulher vai pra lá, vai te catar Eu vou pro camaré que é pra poder beber E peruca de cor, não é pra eu Sai, sai, me deixa em paz Mulher vai pra lá, vai te catar Eu vou pro camaré que é pra poder beber E peruca de cor, não é pra eu Eita, menina, isso é cheio, hein Rasga na lata, ei Segura É o cheio, é o sucesso Eita, menina, isso é cheio, hein Bora, toma, me perfeito Ao vivo Cheio, hein Ei A esclapceta do forró Achei, meu patrão Achei, meu patrão Bota pra gerar na alta Olha, menino O vento é o tio, é o tio É o tio, é, isso aí A esclapceta Bora, meu patrão Bruno Noroeste Diesel Jogo Garoto Bora, Ariston Comunicação Fisual Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Toca no forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua Chamei ela pra sair E ela aceitou convite A gente foi cair na palma Desde a rapa de rio Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro Por nada ela surgiu Foi procurar com outro cara Ela sumiu E a galera vai Tá roxeta Tô nem vento Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Com o vento Pode crer De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 É a escrapecente do forró Chama, gente Parece um prêmio Parece um prêmio Pendoando Pendoando Autopeça Pesado Tá melãozão, rapaz Tá melãozão, rapaz Tá melãozão, rapaz Tá melãozão Tô nem vento Tô nem vento Pode crer Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do forró De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Me insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça dar mais um favor Ainda não me chame meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Bebê, bebê, bebê Bem-vindo, bem-vindo Não dá pra esquecer de recorrer Eu tô apaixonado por você mulher Sei que você também quer viver essa paixão Fico desse jeito quando vejo ela Foi essa mulher tão bela que marcou meu coração Só quero te amar e esse é meu desejo Quero sentir o teu beijo, te dar todo o meu amor Venha minha vaqueira Peço por favor, pra sempre contigo eu vou viver na vida de gato Minha vaquerinha, minha vaquerinha Tô apaixonado por você gatinha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Você sabe que eu quero você para sempre minha Eu tô apaixonado por você mulher Sei que você também quer viver essa paixão Fico desse jeito quando vejo ela Foi essa mulher tão bela que marcou meu coração Só quero te amar e esse é meu desejo Quero sentir o teu beijo, te dar todo o meu amor Venha minha vaquerinha Peço por favor, pra sempre contigo eu vou viver na vida de gato Minha vaquerinha, minha vaquerinha Tô apaixonado por você gatinha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Você sabe que eu quero você para sempre minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Tô apaixonado por você gatinha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Você sabe que eu quero você para sempre minha Eu tô apaixonado por você mulher Sei que você também quer viver essa paixão Fico desse jeito quando vejo ela Foi essa mulher tão bela que marcou meu coração Só quero te amar e esse é meu desejo Quero sentir o teu beijo, te dar todo o meu amor Venha minha vaqueira, peço por favor Pra sempre contigo eu vou viver na vida de gato Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Tô apaixonado por você gatinha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Você sabe que eu quero você para sempre Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Tô apaixonado por você gatinha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Você sabe que eu quero você para sempre minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Tô apaixonado por você gatinha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Você sabe que eu quero você para sempre minha E faz uma semana e eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, não vai, puxe uma moda Que hoje é pra me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Dá as cachaça pra minha mesa Alô, não vai, puxe uma moda E hoje eu vou me enganar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa É cheio, a gente tá tocando, papai É isso que é a decência do povo Bota a página na alta, na alta E faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Puxa a mão na porta E hoje eu vou me enganar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô Rússica do surpreso Lússica do uva Que hoje eu vou me enganar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Cheguei, 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 ao vivo Um abraço pro Elio, bora aí, Luzão! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Nunca mais, era uma briga em cima da outra A moça nunca mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui me dá Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui me dá É não, é? É sim! É, é meu cheque! Mas pra ter censei eu não vou Sucesso! Chega, chega, vai! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui me dá Amar, amei, gostei, gostei, isto é, hoje eu não quero nem de graça Ai, o Vai, malandra, eita, louca, tu brincando com o mundo Mas tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção A tu, 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 cê aguenta Se eu te olhar, descer, que cara, até no chão Desce rebola gostoso e pina velhando, eu te pego de jeito Se eu começar a ir brazando contigo, é taca, 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 taca Desce rebola gostoso e pina velhando, eu te pego de jeito Se eu começar a ir brazando contigo, é taca, 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 taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai, malandra, eita, louca, tu brincando com o mundo Vai, malandra, eita, louca, taca, 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 taca E cê aguenta, se eu te olhar, descer, que cara, até no chão Desce rebola gostoso e pina velhando, eu te pego de jeito Se eu começar a ir brazando contigo, é taca, 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 taca Vem malandras Eita lojca, dojo que cantam no mundo All suíque, cheguem Rapaz, стоcm, monte Gaston Rapaz,ih meu Deus É um bolche, estou Bona, veja, cheguem Mais uma da MPP Não diga Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Mas elas gostam, elas gostam, elas gostam Agora, meninas, o que quer? Agora, meninas, o que quer? A popa da bunda, a popa da bunda, a popa da bunda, a popa da bunda A popa da bunda, a popa da bunda, a popa da bunda, a popa da bunda, a popa da bunda Poupa de caju, popa de arcerola Ah, meninas Tudo enquanto é bom, chefe É chefe, é, meu patrão E dá o shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de casar com seu shortinho, muitos acham que é vulgar o seu perfil Ela gostam de casar com seu shortinho, muitos acham que é vulgar o seu perfil Mas elas gostam, elas gostam, elas gostam E aí, tua frase, ó Poupa na puta, poupa na puta, poupa na puta Poupa na puta, poupa na puta, poupa na puta, poupa na puta É a bomba Steiner, Steiner, Contabilidades Alô, meu amor, auto-peças Chama Tá gostinho, bem coladinho, tá bem sapato, descaradinho Tá gostinho, bem coladinho, tá bem sapato, descaradinho Tá gostinho, bem coladinho, descaradinho Mas elas gostam de causar o seu chastinho Muitos acham que é vulgar o seu perfil Mas elas gostam de causar o seu chastinho Muitos acham que é vulgar o seu perfil Mas elas gostam, elas gostam, rapaz Elas gostam, eu tô nem aí com a fim de olhar Poupa na puta, poupa na puta, poupa na puta, poupa na puta Olha a poupa, olha a poupa Olha a poupa na puta, poupa na puta, poupa Muitos acham que é vulgar o seu chastinho Mare e variedades Liguei meu paredão Liguei meu paredão Liguei meu paredão Comecei a beber Só saiu daqui quando o dia amanhecer As top da cidade estão curtindo comigo Pode descer o uísque que o champanhe tá garantido Liguei meu paredão Comecei a beber Só saiu daqui quando o dia amanhecer As top da cidade estão curtindo comigo Pode descer o uísque que o champanhe tá garantido Hoje eu vou chapar o corpo que amanhã pode ressar Tô pra casa embriagado porque sou desmantelado Eu já tô bebendo, já tô bebendo, já tô bebendo Tô virando os copos no meio do desmandelo Eu já tô bebendo, já tô bebendo, já tô bebendo Mas eu tô me ligando porque sou raparigueiro Eu já tô bebendo, já tô bebendo, já tô bebendo Tô virando os copos no meio do desmandelo Eu já tô bebendo, já tô bebendo, já tô bebendo Mas eu tô me ligando porque sou raparigueiro É não, chefe É chefe É chefe É chefe É chefe É chefe Liguei meu paredão Comecei a beber Só saio daqui quando o dia amanhecer As top da cidade tão curtindo comigo Pode descer o uísque que o champanhe tá garantido Liguei meu paredão Comecei a beber Só saio daqui quando o dia amanhecer As top da cidade tão curtindo comigo Pode descer o uísque que o champanhe tá garantido Hoje eu vou chamar o corpo que amanhecer Hoje eu vou chamar o corpo que amanhã eu tô de ressaque Vou pra casa embriagando porque sou desmantelado Eu já tô bebendo, já tô bebendo, já tô bebendo Eu tô virando os copos todo medo de manteiga Eu já tô bebendo, já tô bebendo, já tô bebendo Mas eu tô me ligando porque sou raparigueiro Eu já tô bebendo, já tô bebendo, já tô bebendo Eu tô virando os copos todo medo de manteiga Eu já tô bebendo, já tô bebendo, já tô bebendo Mas eu tô nem ligando porque sou raparigueiro As base de um sinésio Minuando, ortopeças Maravilão Maravilão, Maravilãozão Noroeste Diesel, Norte Diesel, Moura Peças Prova Noroeste Diesel Tamo junto, caro! Show! Arriba, muchachos solteiros para lá de cá Os não casados para este outro lado Vamos fazer a festa, cochei! Mão esquerda pra cima Mão direita no peito Dando tchauzinho pro amigo que não veio Mão esquerda pra cima Mão direita no peito Dando tchauzinho pro amigo que não veio E agora, José? Pra que foi namorar? Pra que foi se mover? Tá todo mundo aqui menos você E agora, José? Pra que foi namorar? Pra que foi se mover? Tá todo mundo aqui menos você E, 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 e Mão esquerda pra cima, mão direita no peito Dando tchauzinho pro amigo que não vê Mão esquerda pra cima, mão direita no peito Dando tchauzinho pro amigo que não vê E agora, José, pra que foi namorar? Pra que foi se lamber? Tá todo mundo aqui menos você E agora, José, pra que foi namorar? Pra que foi se lamber? Tá todo mundo aqui menos você A tropa dos solteiros tem saudade de você É, meu padrão Pra todo mundo aqui menos você A tropa dos solteiros tem saudade de você Tá todo mundo aqui menos você, meu padrão E é porque falava dos outros Falava dos outros, agora Aí tá lá Tô de cangaia, pai Respeita a pressão É isso aí, meu padrão Parece que a gente sai, né? Sai, né? Vale, validade, gente Desgrava, vai! Vai, Boca Barreto Do filho Bora, Júnior Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Só tem sua Perfeita o agora Tama A diada do voltar, menina Outra pinha na poteca Como o voo Ela balança De chama de malandra Ela vai se apaixonar A pinha na poteca Como o voo Ela balança De chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar Você vai sentar por cima O DJ vai te pegar Tu pediu agora, não adianta tu voltar e me dar Eu tô capinha na batalha, como ela balança de rejama de malandro Ela vai se apaixonar no capinha na batalha, como ela balança de rejama de malandro Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar 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 Senta minha filha, cadeira de espaguete Tá assistindo a novela, Márcio? Ai, meu Deus Você tá nessa daí também, a cadeira em folha de bode Ai, meu Deus Só sai da lata É, chega aí É assim, patrão Ao vivo Agora vai Segura na representação Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de filha com qualquer carrão Largar a porta, a escola e também minha sela Usar tênis, pergunta, diz e sinto sempre vela Mas quando penso em vaquejada, aí derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é se eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, aciona o modo capa louca Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o pônei, o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Manda boi O pônei tá testado, menino, tá aprovado Ai Manda boi Desisto de tudo e deixo pra depois Que a roubo, meu cavalo é testado É testado, menino É sim, meu patrinha, aprovado 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 É sim, meu patrinha É sim, meu patrinha E na representação, segurando tudo Cheio aí na raquejada Bota, menino, que nós bota pra se coar Rasga na lata Ei São mar e variedades É mar e variedades Ó, James, ó, Bora, James Comitivo de Chico Santo do meu pé Aí representando Vaqueiro Olha a festa de vaquejada A festa dos vaqueiros Na representação Puxei aí Olha o forró Suíro, menino Chama, meu patrinha Aqui é mais outro Gabrielzinho, compositor Alô, Gabrielzinho Vamos junto, garoto Sucesso Puxei aí O gado tá na pista Os cavalos tão correndo Cheio aí Já tá tocando E os vaqueiros bebendo Festa de vaquejada Doutor Só alegria Tem corrida de morão E muita cerveja fria O gado tá na pista Os cavalos tão correndo Cheio aí Já tá tocando E os vaqueiros bebendo Festa de vaquejada Doutor Só alegria Só alegria Tem corrida de morão E muita cerveja fria Tem forró para a moçada Mulher bonita Toçando Os boi caem na faixa E a galera cantando Valeu, 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 valeu O gado tá na pista, os cavalos tão correndo Chegê já tá tocando e os vaqueiros bebendo Festa a livre que já notou, é só alegria Tem corrida de morão e muita cerveja fria O gado tá na pista, os cavalos tão correndo Chegê já tá tocando, os vaqueiros bebendo Festa a livre que já notou, só alegria Tem corrida de morão e muita cerveja fria Corra para a moçada, mulher bonita dançando Os bois caí na faixa e a galera cantando Valeu boi, valeu vaqueira, festa de vaquejada Eu tô bebendo, eu tô no meio Valeu boi, valeu vaqueira, festa de vaquejada Se espalhou no mundo inteiro Valeu boi, valeu vaqueira, festa de vaquejada Bebendo, eu tô no meio Valeu boi, valeu vaqueira, festa de vaquejada Se espalhou no mundo inteiro Alô Zipa, alô Alô Zipa, alô Falou pra mim, chegou o doutor Zipa Falou pra mim, chegou o doutor Zipa Falou pra mim, chegou o doutor Zipa Sou conhecido com fit, papai Zipa Rasga a lata, chefe, sai do patrão, rasga que é chefe Bora, bora, hein? Fala, chefe O doutor Zipa, o Bruno Meu pai, que me quis assim Desmatelado de raparinheirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai, que me quis assim Desmatelado de raparinheirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Alô Zipa, alô Zipa Falou pra mim, chegou o doutor Zipa Falou pra mim, chegou o doutor Zipa Falou pra mim, chegou o doutor Zipa Sou conhecido como o filho do doutor Zipa Alô Zipa, alô Zipa E tudo na pewno Fala pra mim, chegou o doutor Zipa Sou conhecido como filho de papazim Malou pra mim, chegou o doutorzinho Malou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazim Maldonha MP3, Pony MP3